Começando o dia, mas não sou eu não, o meu está aqui. Vamos agora fazer um acompanhamento de obra da reforma do edifício Aspen. A gente começou ali na semana passada com uma entrevista com as arquitetas, com a Marina e a Viviana. Hoje vai ser para ver como é que está caminhando a obra do edifício. Vamos lá. Vamos ver se a turma já está aí trabalhando. Olá, aqui estou eu no Aspen novamente para acompanhar a obra da reforma que a gente deu início a matéria esses dias com as arquitetas Marina e a Viviana. A quebradeira já está tomando conta aqui do apartamento. Eu vim para dar uma geral e te apresentar o que é que está sendo feito. Quero que vocês agora me acompanhem nessa reviravolta aqui do apartamento. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Onde já tem hoje o espaço para colocar um, você pode aproveitar e instalar outras unidades aqui ao lado Aqui na varanda a folia também, trouxeram tudo para cá para fazer a quebradeira Pela sala aqui Isso aqui eu chamo de rasgar a parede, tá vendo? Tem que abrir inteira no tijolo, você tira a camada de reboco que é o concreto Quebra os tijolos para embutir a tubulação Ali em cima vai split também Aliás, aqui eu não sei se é split, aqui é elétrica Aqui vem split, ó Aqui sim Você fez o recorte, vai embutir aqui a tubulação vai subir E aqui é o outro desafio deles E levar essa tubulação para lá E correr com dreno e tudo mais Mais da elétrica aqui Onde vem a parte da TV vai ser colocada aqui Como nós explicaram na entrevista, né? Vai ser aqui feito todo um móvel Ainda porque estava conversando com o pessoal da marcenaria Vai ser colocado um móvel de fora a fora aqui com a TV, o painel E o sofá vai ser trazido para esse canto aqui Então fica mais recuado aqui nesse nicho E libera toda a circulação da varanda até a cozinha E sai esse ar condicionado dali Com essa máquina que joga o calor todo na varanda Como a gente havia comentado, tá? Deixa eu mostrar o que é descascar um ambiente A cozinha aqui, ó Sem piso Sem azulejo nas paredes Já foi todinha descascada E aqui daí se abre Se rasga um pouco mais para passar a tubulação elétrica Aqui vai ser mexido na hidráulica também Olha a mão de obra aqui Pra cá nós temos a área de serviço Quem é mais novo nunca viu um negócio desse aqui, ó Parece uma bomba atômica Isso aqui é um aquecedor, um boiler, um aquecedor por acumulação Antigamente, assim, família grande Tinha que tomar banho rápido A molecada que gosta hoje de ficar horas no banho Isso aqui acumulava, né? Tem de várias capacidades Mas de... Digamos aí, ah Tem, sei lá Vinte e cinco litros Vai Ele tá esquentando E esse até é um dos mais antigos Porque já é elétrico Tinha uns que eram a gás, né? Fica esquentando a água aqui dentro E ela sai pro teu banho Se demorar muito Ou o segundo, o terceiro que for tomar banho Já cai água fria Aí tem que dar um tempo Esperar encher Aquecer tudo de novo E aí mandar água quente pra lá Aqui vai ser tudo refeito também Óbvio, isso aqui vai sair Vai entrar o aquecedor moderno Essa é o acesso à outra suíte Mesma sacada E a Super Vista Mar Então, o... O negócio grande foi por enquanto aqui Já foi mexido aqui, né? A banheira aqui já foi toda mexida também, ó Vai ser todo refeito Sim, tira, tira Aqui, ó Espaço de home office Já tem todos os desenhos aqui do que vai ser feito A mesma situação ali de onde vai sair o... O ar condicionado Vamos tirar a máquina daqui Olha o... Olha o trabalho que é isso aqui Ele vem pra cá Onde já tá especificado Onde vão abrir E essa máquina vai ser jogada lá pra fora também, ó Então, pra tirar a tubulação daqui Ou corre aqui pra área da varanda E vai correr pra lá Só que eu tava falando com o pessoal do ar aqui também O problema é que esses prédios antigos Problema não, a vantagem é que eles tem muito concreto E muita viga de aço E aqui a... Tem uma camada pequena de concreto aqui da... Da parte da entrada das portas até a viga Então, qualquer lugar que você vai mexer Vai ter trabalho pra furar e atravessar a tubulação Tá... Aqui a... A outra que vai ser a master Provenciando a desmontagem Também ar condicionado, tá aqui O desenho já do lixo e de onde sai a população Drendo e tudo mais E como é laje, né Você tem só uma sanca em gesso Tem que trabalhar trazendo pra cá a fura Corre aqui E esse rebaixo da varanda por quê? As varandas todas tem ralo Então corre uma tubulação por conta do ralo Aqui em cima vai ter o cano e o ralo do vizinho Por isso você tem uma margem Uma diferença de altura aqui, ó Da onde tá o forro Pra cá Dá uns 20... Mais de 30 centímetros de folga Pra correr com essa tubulação pra cá Onde não exista viga E aqui na obra... A Bibiana Olá, tudo bem? Chegamos pra ver o fervo A bagunça Mais uma baguncinha pra conta, né? E algumas surpresas, né? Algumas surpresas Hoje a gente veio aqui resolver Principalmente uma questão mais de infra Então que seria a parte de ar-condicionado, né? A gente encontrou algumas dificuldades Que em todo o perímetro aqui do apartamento Ele é feito com um vigamento Ele é uma cinta, né? De vigas Então a gente não vai conseguir subir pro fogo Em função de outra dificuldade que nós achamos, né? Que seria a questão do pé direito aqui Que é um pouco mais baixo, né? Devido a ser um prédio um pouco mais gentil Então a gente vai ter que, né? Pelo sistema de ar que foi adotado aqui A gente vai ter que fazer um trabalho assim mais, né? Com painéis Porque a ideia seria subir aqui, né? Subir, fazer o contorno e vir por cima do fogo Mas como aqui até dá bem pra ver aqui nessa área aqui A gente já tem essas vigas que são bem baixas em todo o contorno Então a gente, essa tubulação ainda passa Essa parte mais escura ali é viga? Essa parte é viga, isso Então essa tubulação aqui que é mais fina, né? A gente ainda consegue passar, conseguiu passar por dentro Mas a tubulação do ar, então, que vem, né? Em torno de sete, oito centímetros, que é maior A gente não vai conseguir Então a gente vai ter que fazer algumas alterações, né? De última hora, assim, de projeto Alguns detalhes E pra que essa infra consiga chegar Isso tudo através, né? Das decisões do sistema do ar condicionado adotado, né? Que é o split comum Pra gente poder fazer aí essa climatização Jóia, então esse aqui da sala vai sair daqui E vem pra cá Isso Então esse aqui da sala vai ficar localizado aqui Então o que a gente vai precisar fazer É sair, a tubulação vem aqui por fora mesmo Então nessa região aqui vem um jogo de painéis Que aí desses painéis a infra vai pra cima E o dreno, sim, que a gente vai conseguir fazer aqui Na saída por baixo Até encontrar um encanamento de água que nós temos pra lá Até porque ele tem que vir descendo, né? Porque é questão de gravidade e a água sair daí até o ralo Exato, a gente tem aqui uma inclinação mínima de um, dois por cento Então que a gente vai rasgar aqui e chegar lá naquele canto de lá Então o dreno a gente conseguiu resolver Porque aí nessa parte baixa aqui é uma estrutura de alvenaria mesmo Aham E aqui nessa parte alta a gente vai ter que resolver então através de painel madeirado Então vai ser, né? Na questão da mercenaria Aham Lá, né? Seria a infra que é original do prédio Lá a gente vai acabar isolando Porque aqui vai ter parte, né? Aham De TV, painel e outras questões até de som que o cliente pediu E aqui outro, né? Outra questão de infra que a gente veio resolver É a questão de água Porque não tinha planejamento de lava-louça, né? Assim pra praça Então a gente só tem uma parte de esgoto A gente vai, né? A lava-louça vai ser localizada nessa parede aqui Essa porta vai ser isolada Ah, vamos abrir mão da porta de serviço então Isso Até ela, prédio Como já não é mais tão usado O prédio mesmo já está assim permitindo que todo mundo faça Então se a gente quisesse retirar essa porta Ah tá A gente poderia Então no corredor eles já estão assim autorizando essa mudança A gente não vai tirar Porque como a gente tem uma mercenaria grande que vai aqui E a geladeira Vai ficar a porta Tá Pra que no futuro, caso eles venham a utilizar, ela esteja aqui Aham Mas então vai ficar a geladeira e a lava-louça vai ser aqui Então a gente vai ter que puxar aqui uma infra de água e esgoto Pra chegar nessa região São duas coisas, né? A máquina de lava-louça e o filtro Ah sim, também precisa da água É, facilita bastante já ter o filtro, né? Então a gente vai fazer um filtro embutido Então essa água vai chegar aqui, a gente vai conseguir puxar, chegar aqui e o esgoto vai ter que colocar lá Legal É porque a porta justamente é o tamanho de uma boa geladeira Se for parar pra pensar, se deixar livre o espaço pra abrir a porta agora que vocês vão isolar Dá tranquilo pra encaixar uma geladeira É, então ele deu certinho aqui, né? Esse tamanho aqui com essa profundidade Sim, sim Então isso aí, lembra, já facilitou bastante as questões de layout de projetos E aqui fica aberto Aqui fica aberto É aquela ideia de integração daqui até a sacada Exato Então isso aqui vai ficar tudo em vão livre, né? A gente só vai trocar o revestimento aqui, né? De piso da cozinha E aqui vai ficar toda essa integração, né? Que não vai aparecer a sala de jantar Então isso aqui vai ficar um espaço livre de integração com a área de... Que o jantar vai ficar lá na varanda, que é grande e espaçosa Pelo que vocês comentaram naquele dia da conversa Exato Que eles tem o costume de fazer as refeições na varanda Isso aí Jóia Isso aí E pros quartos também a questão de split que tá... Também tivemos problemas de infra, né? A de mais antiga tem surpresa Exato Por isso a gente sempre recomenda que contrate trabalho de profissionais, né? No caso as arquitetas que vão trazer mão de obra especializada Vão fazer todo o projeto pra não ficar aquela história de remendo, né? A gente fez todo esse planejamento prévio, né? E mesmo assim, foi uma surpresa porque todas as paredes daqui são sentadas por livre, todas assim, as de banheiro, as menores Que é uma corrida que, né? É uma estrutura muito utilizada, principalmente em prédios assim com essa idade Mas mesmo assim, a gente sempre consegue uma livre, uma de banheiro, uma menor, uma que não é tão contínua Que não tem esse ligamento Então uma aqui, né? Nós não tivemos essa sorte Então, por exemplo, assim, a infra do ar vem pra cá, aqui, original e nesse lado de cá Só que nessa parede aqui, onde é o planejamento dos roupeiros desse dormitório Que é uma necessidade, prioridade do cliente Então a gente não consegue manter aqui em função da profundidade desse móvel Então, inicialmente, planejamos ele vir pra cá, que seria uma parede livre Porque aqui atrás também tem um banheiro, então facilitaria o dreno Mas aí nós tivemos um empecilho aqui com a parte de vigas Que a gente não vai conseguir passar a infra pra cima do fogo também Pra chegar na unidade zero Então o projeto já estava aprovado, né? Já tinha feito aquele encanto do cliente, já tinha tudo certo Já estando orçado, né? A parte de marcenaria A gente teve que mudar essa infra pro lado de cá Então ela vai acabar vindo pra cá Porque nessa parede aqui tem planejamento de painel Então a gente conseguiria fazer por cima do painel Então por dentro do painel lá vem e chega no forro Ah, um detalhe que tu estás falando de forro Mas hoje aqui é laje e uma sanca de gesso Forro que tu diz é que vocês vão fazer com gesso A gente vai fazer o forro de gesso Então o que a gente vai conseguir, né? Vai conseguir uma altura ali de uns... um ganho, assim, um respiro, né? De uns 10 a 12 centímetros Legal Então a gente vai descer, aqui vai ficar ar, TV E aí essa infra por dentro do painel vai encontrar o forro de gesso Legal Subir pelo forro de gesso e descer lá onde encontra a unidade externa Até porque aqui foi bem adaptado mesmo, né? Só colocaram em cima do buraco que tinha do ar de parede antigo Isso E pô, tá te ocupando a parede inteira, tá na meia altura Na altura da cabeça de quem estiver circulando no quarto Exato Então a gente já toma aqui em torno de 60, 65 centímetros, que é a mesma nessa marcação E nessa área aqui não sobra espaço pra humanidade Sim Tem a porta, o cantineiro É, o cantineiro Outra coisa que tu comentasse Ali na frente eu vi a questão da área técnica e aqui, é aqui pra fora também? É aqui pra fora Vamos ter que puxar a máquina pra lá, né? É, tá aí, ó Mas aí, e aí vão fazer o quê? Que vão isolar esse cantinho da valenda? Aqui a gente fez um planejamento, né? De um elemento em mercenaria Que, né? Abre e fecha E aqui vai se tornar uma área técnica aqui do ar E algum espaço aqui de depósito Então vai ter, né? Um espaço pra alguns baldes, assim Algumas coisas mais de serviço Porque é um cantinho morto, né? É Então a gente vai deixar uma áreazinha de depósito ali E a questão de janela, vai ficar aberta ou vamos colocar um brise? Eu não sei se pode por aqui Aqui, como é móvel essa... É como se fosse uma porta de depósito Que ele consegue acessar e os vidros vão ficar assim Ah, tá Aí ele pode abrir e fechar, né? No momento que tá sendo usado Precisa necessariamente ficar aberto Sim, sim E aí quando eles, né? Viajam, não estão aqui Eles conseguem fechar aqui E viajar com tranquilidade, né? Joia Muito bom Aí não atrapalha também aqui a visual deles, né? Que é super bonita Sim De ficar com essa área técnica do lado Joia Até já ajuda também um pouco na questão do calor, né? Que é emitido pela... Sim Que daí dali já sai pela janela e não vem aqui pra... Isso, já foca mais que sai pra fora Tá Então, Bibiane, por enquanto é isso A obra continua Sim Nós voltamos na segunda-feira pra ver um pouco mais adiantado o que a gente vai ter de... A gente tá no final agora dessa semana a gente vai fazer as divisórias ali de gesso que tem de parede, né? A gente vai começar o andamento A questão das infras que vão por fogo, pelo fogo de fora a gente vai começar a retirar pra fazer essa instalação Aham E agora a gente vai atender o pessoal que vem de revestimentos Ah, legal Então a gente vai decidir os revestimentos Pra fazer o fechamento e eles conseguirem, né? Dar o início assim ao assentamento Joia Perto de cozinha, área de serviço, banheiro social, lavabo Isso, lavabo, vai ser alterado Joia Esses aí Muito E isso tudo a gente depende, né? Do tipo, chacano A gente vai fazer isso aí Essa parte mais bruta pra poder fechar Show de bola Certo? Bom trabalho Obrigada pra nós Valeu Até mais